Bom, minha gente, o que mais a gente tem aqui? Olha essa. Mãe vandaliza livro infantil de Emicida com críticas a religiões de matriz africana. Em Salvador aconteceu isso. Olha o que ela escreveu aqui no livro. Caso ocorreu em escola particular de Salvador, instituição diz que vai repor o exemplar. Pode olhar. Lá tudo é puro e profundo, que nem o Batalá e o Orixá, o Orixá que criou o mundo. É o livro, né? Tá no livro isso. E aí ela pichou todo o livro. Informação falsa, informação verdadeira. Quem criou o mundo foi Deus, o Criador. Está escrito em Gênesis, e aí ela cita a Bíblia. Confia na Bíblia Sagrada. É um dos livros infantis mais vendidos no Brasil. Obra Amoras, do rapper Emicida, alvo de vandalismo, então, nessa escola particular lá de Salvador. A escola confirmou a CNN e informou que todos os anos é feita uma proposta didática com as crianças, chamada Ciranda Literária, que funciona como um empréstimo coletivo de livros. Cada criança traz um ou dois títulos para a escola a partir de uma curadoria do colégio com uma lista de sugestões. Neste ano estava incluso o livro Amoras. E aí, uma família procurou a escola para informar que o livro do Emicida estava vandalizado, repleto de anotações. Foi aí que a escola descobriu o que tinha acontecido. E o Emicida publicou uma resposta nas redes sociais, em que disse, em vídeo, se sentir, acima de tudo, triste pelo ato de intolerância religiosa. No entanto, ele disse que vê a obra como vitoriosa por jogar luz em um assunto crucial e que vem sendo cada vez mais discutido. A ministra da Igualdade Racial também se manifestou a respeito do assunto.